realizados da Covid aqui na Paraíba. Hoje, com mais uma queda nos números, uma queda acelerada, apenas 58 casos foram confirmados em todo o Estado. Infelizmente, ainda foram registradas sete mortes. Mas a taxa de ocupação de leitos de UTI, neste momento, é de 38%. Na Grande João Pessoa e em Campina Grande, 37%.